Mantendo a tradição, então, vamos fazer o nosso Top 10 fechaduras de 2022. Sem enrolação, vou falar para você os modelos que nós mais indicamos, mais vendemos e instalamos no ano que passou e, consequentemente, você pode comprar tendo certeza que é um modelo Top 10. Antes de começar, não esquece de deixar um like aí, qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Se tiver algum modelo que a gente não comentar durante o vídeo, deixa nos comentários, chama no WhatsApp, manda foto da sua porta, nossa equipe sempre te atende com a mais boa vontade que tem, beleza? Fechaduras rolete. O modelo Pado 101RM foi uma das mais vendidas de 2022. Uma fechadura muito bonita, abertura por senha, biometria e um trinco rolete silencioso muito legal. Fechadura IMAB D100 foi uma das primeiras rolete com aplicativo do mercado. Tem abertura por senha, biometria, aplicativo, bem completa, com sensor de fechamento. IMAB D100 tem nas versões prata e preta. E para portas grandes, para portas de projetos especiais, indicamos a YALI YMF40A rolete, tá? Uma fechadura bem reforçada, um painel grande, fica bem legal em projetos de grandes casas de veraneio, casas de condomínio fechado, fica muito bonito. É uma das fechaduras mais vendidas para alto padrão. E as fechaduras auxiliares sem maçaneta nós indicamos. Pado F10-10, uma fechadura de sobrepor, um ótimo custo-benefício, tem um design muito bonito, com um painel interno na vertical. E o pós-venda da Pado, que não preciso nem falar, é fantástico. Uma das que mais vendemos em 2022. Outro modelo auxiliar sem maçaneta, só que esse embutido na porta, é a AGL-T12. Tem nas versões branca e preta, tem um design muito bonito, uma segurança boa por ser um trinco embutido e um custo-benefício muito bom para as fechaduras com aplicativo. As fechaduras com maçaneta indicamos as Pados 300W e 600W. São dois lançamentos da Pado, ambas com aplicativo, completa, biometria, cartão, senha. Podem ser instaladas, inclusive, em portas externas que pegam um pouco de chuva. O que muda entre elas é o tamanho do painel e o tamanho da máquina, tá? Então, fechaduras com maçaneta indicamos e vendemos muito da Pado 300 e 600W. Já para fechaduras para casa inteligente com a tecnologia Zigbee, indicamos os modelos da Intelbras IFR-7000, que é a versão com maçaneta, ou IFR-7001, que é a versão rolete, sem maçaneta. Ambas fechaduras têm um design muito bonito, é uma das preferências dos arquitetos e decoradores. Fica muito legal na porta, um painel bem estreitinho. É um lançamento muito legal da Intelbras, que também foi campeão de vendas. Para quem está procurando uma fechadura Wi-Fi com bom custo-benefício, indicamos o novo modelo da E-Casa, tá? É uma fechadura que surgiu ano passado com ótima qualidade, muita venda. E a E-Casa é uma marca que está dominando a E-Casa inteligente, está trazendo muito produto legal, crescendo bastante e que tem um atendimento muito legal. Para imóveis alugados, quem tem aí uma residência alugada, quer colocar uma fechadura eletrônica, mas não quer correr o risco de instalar e ter que perder a fechadura caso saia, modelo da Forteza FBE-01, tá? É uma fechadura bem bonita, tem versão prata e preta, e ela tem esse acabamento em roseta. Então, para você instalar e depois, quando for sair do imóvel, retirar e voltar a uma fechadura original, mecânica, você consegue sem maiores problemas, beleza? Então, esse foi o nosso Top 10 2022. Obviamente, faltou ainda algumas categorias de fechaduras, para a porta de vidro, para a porta de perfil estreito, mas, caso tenha necessidade de qualquer coisa assim, como eu falei, só mandar no WhatsApp ou nos comentários, que a gente vai te indicar um modelo de marca confiável, que a gente já instalou e confia. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo. Gostou desse vídeo? Então já sabe, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal e qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Até a próxima!